O primeiro foi com o Flamengo, com certeza, foi o Flamengo. E com a seleção foi o gol de voleio contra a Argentina. Esse gol que eu fiz contra a Argentina aqui, os comentários depois foram impressionantes. Pelo Maradona que trocou a camisa comigo, eu tenho essa camisa guardada até hoje lá em casa. E ele disse que eu nunca tinha visto um gol tão bonito como esse que eu fiz aqui. E aí trocamos a camisa e eu tenho essa camisa guardada até hoje com muito carinho. Um grande jogo, eu acho que o Nova Iguaçu chegou com méritos, mas ganhou, mereceu ganhar, jogou para isso. Eu já tinha comentado o primeiro jogo do Nova Iguaçu, logo quando eu vi o Nova Iguaçu jogando, eu disse que esse time vai dar trabalho, esse time vai dar trabalho a muitos times grandes aqui do Rio. E não deu outra, né? Eu acho que a gente tem que dar os parabéns aí para o Cal, que é o treinador do Nova Iguaçu e toda a sua comissão técnica. Presidente que montou esse time. A todos que montaram um time muito forte, competitivo. E contra o Vasco, viu todo o potencial que eles têm, jogou de igual para igual, mereceu ganhar os dois jogos. E por isso que está na final com o Flamengo. Agora, o jogo contra o Flamengo vai ser um jogo muito difícil, porque o Flamengo montou também um time impressionante. Eu acho que o Tite ajeitou. Hoje tem umas linhas bem definidas, bem equilibradas. O Flamengo vem muito forte. Mas eu acho que para o Nova Iguaçu ter chegado até aí, já foi uma vitória muito grande para eles. E o futebol, tudo é possível, né? Eles vão jogar de igual para igual com o Flamengo, porque tem um time para isso. Mas o Flamengo vem muito forte. Vai ser um jogo muito difícil, mas tudo pode acontecer, né? Ah, agora você me pegou, viu? Aí eu colocaria aí, acho que o melhor jogador do campeonato para mim, eu vou de Arrascaeta. Porque é aquele cara que faz a diferença, né, cara? E jogadores como esse, parece que estão desaparecendo, né? A verdade é essa. Você conta assim nos dedos, né? E o Arrascaeta é esse cara que faz a diferença, que bota a bola onde quer, faz o time andar, que cria oportunidades para os jogadores e que sabe fazer gol também, né? Então, eu acho que o Arrascaeta vem muito bem nesse campeonato. E para mim, vai ser o melhor jogador do campeonato. E para mim, vai ser o melhor jogador do campeonato.